E aí gurisado, meu nome é Eduardo e eu vou apresentar a agenda do final de semana pra vocês. E sexta no Aldeia Pub muito rock, pop e reggae com Rafa Assum e também terá rodadas de dose dupla de cerveja. E sábado também no Aldeia Pub vai ter muito pop rock com Vini Lacerda, com dose dupla de caipirinha até a meia noite. Opa minha gente, e sábado no sindicato vai ter o baile premiado, com sorteio de 100 reais. Também vai ter a grande atração, a banda Paraíso. Eu conto com vocês. E sexta na Planet Dance vai ter a balada Mil Graus, no comando DJ Sandrinho, DJ Kevin, DJ Gui e DJ Teta. Eles pagam 10 reais até a 1 hora. E sábado também na Planet Dance eles pagam 5 reais até a 1 hora. E também vai ter o kit de vodka mais energético por apenas 50 reais. E na balada vai ter as melhores músicas do momento e as que já agitaram na antiga. Tá moço, e as meninas, como é que ficam? Ah, é verdade, é verdade. E nas duas noites tem dambas liberadas até a 1 hora. Obrigado. Ah, então tá bom, assim eu vou.